MÃOS ENSANGUENTADAS MÃOS FERIDAS LÁ NA CRUZ VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM, SENHOR JESUS MÃOS QUE AS CRIANÇAS ABENSOARAM MÃOS QUE OS PAIS MULTIPLICARAM VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM, SENHOR JESUS SENHOR JESUS SENHOR JESUS PORTARAM A MAIS PROFUNDA DOR AO SEREM PREGADAS NA CRUZ REERGAM-ME E CUREM-ME AGORA JESUS NÃO PEÇO SOMENTE POR MIM MAS TAMBÉM POR AQUELES QUE MAIS AMAM NÓS PRECISAMOS MUITO DE CURA FÍSICA E ESPIRITUAL ATRAVÉS DO TOQUE CONSOLADOR DE TUAS MÃOS ENSANGUENTADAS E INFINITAMENTE PODEROSAS EU RECONHEÇO APESAR DE TODA MINHA LIMITAÇÃO E DA INFINIDADE DOS MEUS PECADOS QUE ES DEUS ONIPOTENTE E MISERICORDIOSO PARA AGIR E REALIZAR O IMPOSSÍVEL COM FÉ E TOTAL CONFIANÇA POSSO CANTAR VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM SENHOR JESUS MÃOS RESSUSCITADAS DE JESUS VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM SENHOR JESUS VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM SENHOR JESUS VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM TOCAR EM MIM VEM SENHOR JESUS VEM SENHOR JESUS VEM ANY COMPITIES VEMicar TEMÁS